Música Nossa, eu liguei o negócio e disse na hora que eu estava atendo, hein? Olha lá, o Paulo está fazendo chantilly. Oi? Está fazendo chantilly. Música Olha que bacana esse tipo, olha que tem o resto. Música E aqui. Música Aí, essa é a da Lisa. Essa é a do Nicolas. Esse, aqui vem um cofrinho. Olha lá. O cofrinho é o do Thomas. O cofrinho é o do Thomas? O cofrinho é o do Thomas. É um cofrinho e uma bolinha. Então, gente, é domingo. E a cozinha... A gente não chama isso de dia dos namorados. É, não é dia dos namorados. É dia de Valentine's Day. É. Não querendo ser diferente onde fora. Querendo ser diferentão, né? É porque é o certo. O dia dos namorados não é mais é um negócio pra você ficar... Vai você ficar... Pra você ficar com essa história de romantismo. gastar grana logo depois do dia das mães e entre o dia dos pais. É uma data que os caras encontraram... Pra você gastar, né, entre o dia das mães e o dia dos pais. Eu acho que, primeiro de tudo, o dia dos namorados é todo dia. Ponto final. O namorado é o meu avô. É todo dia. Eu acho que esse negócio de dia exato dos namorados, onde lota lanchonete e motéis... Onde lota McDonald's. Não é bacana. Então, o que a gente faz? Eu já expliquei, eu já tenho alguns vídeos aí falando pra vocês sobre isso. A gente faz tipo o dia da família. O que, na verdade, é o Valentine's Day, que até na Argentina era dia de São Valentim, né? Exato. E o dia de São Valentim, na Argentina, é comemorado? Hã? O leite. Leite? Tem um leite. Não tem leite? Eu usei tudo. Eu preciso esquentar. Talvez eu tenha usado tudo, amor. Ah, não. Tá aí. Não, você não entendeu. Ah, precisa esquentar? É. Ó, essa aqui tá melhor. Se bem que eu acho que tem uma ali, amor, que você esquentou a água ontem. É, exatamente. Nesse frio, a gente hoje vai comprar uma torneira elétrica. Porque nesse frio, lavar a louça, gente. Lavar a louça já é complicado. Agora, no frio, é sério, dá a impressão que os dedos vão cair. Nesse frio, tomar banho? Gente, hoje fez... Eu sei que eu mudei de assunto, mas rapidinho. Hoje fez menos três agora de manhã. Menos três. Secessão térmica de menos três. Que que é isso? Enfim. O dia de São Valentim, na Argentina, é comemorado no mesmo dia dos Estados Unidos, que eu acho que é dia dois de fevereiro, né? É. E é comemorado do mesmo jeito também. As crianças comemoram. Todo mundo comemora. Quando eles fazem cartãozinho. Eles trocam cartãozinho. Entre a família. Entre a família. Exato. É dia de São Valentim, não é dia dos namorados. Os amigos comemoram. Um manda cartão pro outro. Enfim. É bem bacana. E já aqui não se comemora o dia de São Valentim. Pô, coitado de São Valentim, né? Ninguém aqui fala em São Valentim. Ele existe, né? Existe o São Valentim, né? Existe. Acho que ninguém conhece. Aqui é o Santo Antônio. Ponto final, tipo... Que ainda recebe castigos, né? Dos brasileiros. Ainda é assado dentro do rosto e colocado de ponto cabeça no negócio, né? Nossa, sério? Que que é isso? Coitado disso. Não fazem isso com São Valentim. Entendeu? Ninguém assa São Valentim em lugar nenhum. Nem bota de ponto cabeça. cabeça no copo. Nada disso. Coitado disso. Enfim. Então o que a gente faz é comemorar o dia da família. A gente pôs como dia da família. Pra não ficar tão americanizado e falar dia de São Valentim. É. Mas na verdade é dia de São Valentim. Então a gente faz coisinhas pras crianças se divertirem. E a coisa mais, assim, uma atividade pra família, assim. Então hoje a gente... Hoje é um dos primeiros que o Paulo tá. Porque geralmente cai no dia da semana e o Paulo trabalha. Hoje que é um domingo, que é ótimo. E... Então ele tá me ajudando a preparar as coisas. Eu mostrei aí pra vocês como tá a mesa. As crianças tão lá em cima, ainda não viram. Então a mesa tá aí. Eu mostrei, deu um review. A gente geralmente compra uns presentinhos. Esses presentinhos, gente, é um tipo baratinho. Coisinha barata que a gente vai na Casachina e compra. Na época que eu morava no Canadá era maravilhoso. Porque nessa época de São Valentim na Casachina, lá no Dolorama. Gente, tinha muita coisa por um dólar. Tipo, você comprava sacos e sacos de brinquedinhos por um dólar. Era muito bacana. Mas aqui ainda é um pouquinho mais caro. Não é nem um dólar, gente. Aqui deve ser uns dois, três dólares. Cada brinquedinho desse. E... Mas enfim. A gente comprou algumas coisinhas pra eles. Comprei jujubinha de... A Elisa tava querendo alguma coisa da Hello Kitty. Eu achei a bolinha. Ah, é. A Elisa tava querendo coisa de Hello Kitty. Ó, e a gente comprou esse bolinho. O Paulo, na verdade, saiu ontem de noite. Cinco minutos da Casachina fechar. Pra comprar as coisas. Porque eu tinha esquecido. Enfim. E agora ele tá fazendo chantilly. Ele vai fazer um chocolate quente pras crianças. Colocar chantilly em cima. Depois eu vou mostrar pra vocês como ficou o resultado. Mas é isso. E é domingo, eu já falei, né? Dia 12. E feliz dia da família pra todo mundo. E é isso. E agora que horas são? Nosso relógio parou. Então pra gente é sempre 10 para as 7. Né, amor? Eternamente. Eternamente. Ontem a noite a gente perdeu foda o horário. Tipo, muito. É 10 e 26. Porque eu sempre achava que era 10 para as 7. Ai, já tá cedo, amor. Vamos fazer a janta tranquila. Vamos servir já a janta. Não, mas ainda tá cedo. Ainda é 10 para as 7. 3 da manhã as coisas todas acordadas pulando. É sério. E quando eu fui ver, tipo, já era 9, né, amor? Que horror. Mas enfim, ó. Tô com um saco de tangerina ali da minha sogra. Ela tá passando por aqui e tá vendo um saco. Da tua bisa sogra, né? É, da minha bisa sogra. Bisa sogra. Da minha avó, né? Não sei como é que se chama. Vó, sogra. Sogra, avó. Ó, é um sacão de tangerina. Que na verdade esse aqui quem pegou foi o Paulo. E eu queria ter gravado ele pegando, ele subindo na árvore. Você não sobe na árvore. Até não vale, amor. Até não vale. De fato eu não preciso nem pescar. Pô, você precisa, entendeu? Entrar no negócio. Subir na árvore e catar as de lá de cima que são as melhores. Enfim. Faz cara pra lá. É. Fazer igual a mamãe pig. Então tá, gente. Quando os crianças descerem eu mostro pra vocês aí como é que ficou tudo. Tá bom? Beijo. E sim, eu pentei meu cabelo. Depois eu vou fazer um vídeo só do cabelo. Se bem que eu acho que hoje é quarta quando eu colocar esse vídeo. Talvez o vídeo do cabelo... Não, o vídeo do cabelo ainda não saiu. Vai sair na sexta. Então, espere. Beijo. Olha aí. Eu tive que fazer a tinta marrom porque não tinha. E eu tô fazendo a atividade... Nossa, Elisa! Aumentou. Ela aumentou a TV. É isso que você tava procurando, né? O volume. A Elisa agora aprendeu a aumentar o volume, gente, da TV. Então agora... Aumentou eles? E o Nicolas... E o pai e o Nicolas tão... Tão brincando de videogame. Não, não é videogame. É StarCraft. É. É videogame. Essa é a atividade do dia da família que eu tô fazendo. Aí eu tô montando a árvore. E a ideia... É que cada membro da família faça... Cuidado. Não, você pôs muita água, meu amor. Um, dois dedos da água aí já dá. É só pra lavar o pincel. O que é isso? Isso é pintura. Tem que esperar a mãe terminar de fazer a árvore. Gente, daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que vai ficar, tá? Tô pintando aqui e já mostro. Depois a gente vai fazer uma testa só com a bunda. Amor, eu tô gravando. Só com as bundas, preta. Ai, amor, desnecessário. Levanta aí, que desnecessário. Pai, só se for de noite. Deu, amor? Só se for de noite. Bom, já deu. Amor? É, mas o pai sabe que tudo. Aê! Eu tô ligando. Eu não tô. Esse aqui é do Thomas. Não mexa. Eu não tô. Tá, agora levanta. Vai lá, olha aqui. Nico, você... Peraí, amor. Calma aí. É aqui no meio. É, pode ser tipo brotando daqui do dedinho dela. Assim tem que ser. Olha, Elisa é meu parente, hein? Não mexa. Não mexa, não. Não mexa, não mexa. Pronto, foi. Eu consegui segurar. Ai. Peraí, Nicolas. Não precisa segurar a mão, Nicolas. Segura o papel agora, que ela vai descolar e daí o papel não... Vai, amor, acho que a dela ficou tremidinho. Vai, vai, senão ela vai... Vai, vai, vai. Aê! Amor! Agora dá uma folha de papel aí, qual que é. Pega a folha de papel. Pega a folha de papel. Bem, essa é a mãe agora. É verdade. Agora é a mãe. A mãe é verde. Verde. Você podia ser verde. A hora de tirar, eu acho a mais chata. O pai. Oi. Dá oi. Oi. Então, gente, já é cinco. Na verdade, eu e o Paulo íamos sair pra comprar uma torneira. Porque eu quero... Eu preciso, gente, de uma torneira que esquente a água, sabe? Pra lavar a louça. Na água quente. Mas... É sério, tá muito frio, gente. Que frio que é esse? Tipo... Agora eu não olhei. Mas tava a sensação térmica de menos três, né? Eu contei pra vocês. De manhã. Agora deve tá, tipo, sei lá, dois. Tá muito frio. Apesar de tá sol, tá muito frio. E... E agora há pouco a Elisa dormiu. Logo depois daquela atividade que eu mostrei pra vocês. Ah, depois eu vou mostrar o resultado final, tá? Pra vocês verem como ficou. Mas depois daquela atividade que a gente fez. Eu levei a Elisa pra dormir. Porque ela tira o cochilinho da tarde dela, né? E ela dormiu até agora há pouco. E daí os meninos e o Paulo estavam brincando. Que linda. Tavam jogando aqui. Eles juntaram os computadores aqui. E um brincou na rede aqui. E tava bem divertido pra eles. Então eles ficaram praticamente a tarde fazendo isso. E eu fiquei enrolada aqui no sofá. Fiquei enrolada, pus meu roupão que é super quente. E fiquei enrolada no sofá até Elisa acordar. Elisa acordou agora. Tá brincando no tablet dela. E o Paulo foi pegar um remédio, eu acho. Eu não sei mais o quê. Só sei que hoje vai ter sopa. Eu vou fazer uma lentilha. Eu já tinha feito sopa ontem de aipim com umas linguiçinhas. Tava uma delícia. E hoje eu vou esquentar essa sopa e vou fazer lentilha também. Gente, bem domingo assim de inverno. Então não tem outra, sabe? E é isso. E quando a gente começar... E daqui a pouco vocês vão pro banho, tá? Lindezas. Vietnã. Olha lá. Daqui a pouco os dois vão pro banho. E é isso, gente. Miau, não chora, Chico. Miau, tá chorando? Isso. E o pior que tá preso. Tá? Não chora, Miau. Ele tá com fome, tá sujo, quer ir na privada fazer Chico. Não, não chora, vai sentar Chico. Vai lá, leva ele no banheiro. A Elisa, com aqueles toques em tom e esses negócios, ela só quer dar de comer. Só sei que os bichinhos ficam com vontade no banheiro. Né, xixi, essas coisas. Ela não quer levar eles no banheiro. E daí tem... Ah, sono, não. Sono é luxo pra Elisa, entendeu? Ela não quer deixar os bichinhos dormir. Mas, enfim, gente. É isso. Depois que todo mundo aqui começar a se arrumar pra... Pra ir deitar, eu ligo vocês de novo. Quero ver se eu acho... Não chora, Miau. Não chora. Não chora, Miau. Que mulher. Ué, esses bichinhos tão rápido, hein? Quero ver se eu acho um filme. Na verdade, esse fim de semana a gente tava marcando de ir pra ver a Alice. Tava marcando de ver a Alice. Mas, gente, ficou muito frio. Ficou muito frio. E a gente não saiu de casa. Então, sem condição de ver a Alice nesse frio, sabe? E é isso. Eu ligo vocês depois, mais tarde, tá? Beijo. Fechando o vlog. Morrendo congelada. Básico. Nossa, tá muito frio, gente. E o Paulo foi... Foi lavar a louça. O respeito por isso. Muito. Olha como é que ficou o nosso... O nosso trabalho de hoje. Olha lá. Ficou bem bacana. Quero ver se eu encontro uma moldura agora. Aí eu coloco numa moldurinha. Que vai ficar bacana. Na verdade, eu vou levar lá pra cima e guardar já. Ou então guardar, porque senão a Elisa vê. E ela vai querer ficar prontinha. Gente, não tá frio. Frio tá, tipo, uns 8 graus a mais que isso. Entendeu? Tipo, passou do frio. Entendeu? Tipo, tá outra coisa. Não tem nome o que tá. E aí, amor? Como tá essa água? Gostosa? Foder. Gostosa? Tá muito frio, gente. Que absurdo. De onde vem? Eu tô com uma blusa de lã. Porra, puta que pariu, hein? Tô com o cachecol e tô com esse aqui. Eu tava enrolada no cobertor. Quando eu começo a sentir pontas de arrependimento dessa minha empreitada. Eu queria sair pra comprar uma torneira que esquentasse. Ah, que escaralho. Eu falei que eu queria. Ah, mas o que? A momento você falou, vamos. Ai, tava muito frio hoje pra sair. Ah, olha aí, olha aí. Daí te fode eu, né? Não, mas eu vou. Amor, essa semana vamos. Vamos no mercado. Vamos amanhã. Vamos tentar ir amanhã comprar uma torneira. Porque, sério, gente, não tá dando. Tipo, tá complicado. A vontade de pegar todas as louças e colocar numa caixa e levar lá no chuveiro. Ah, então não se adiantasse. Levar lá no chuveiro. Não, que o chuveiro esteja lá essas coisas, né? Vamos falar bem a verdade. Mas, enfim, gente. Tá demais. Agora deve estar o quê, amor? Sensação térmica. É sério, pra mim deve estar a menos três. De volta. Eu não olhei. Não, né? Não. O que? Menos um, pelo menos tá. Não, não chega a estar negativo. Deve estar uns seis grãos. Ah, não, cari. Olha a sensação térmica. A temperatura real deve estar uns oito. Não sei, amor. Acho que não. Bem, veja aí. Depois eu vou clicar aqui. É, depois eu vou ver. E é isso, gente. E agora tá certo o nosso relógio. São dez horas. É dez horas. É dez horas que cedo. As crianças foram dormir cedo hoje. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. e até o próximo. Tô olhando no meu cabelo. O que eu fiz ficou ótimo. Amei essa cor. Tudo de bom. Porra, caralho. Bem, a minha esperança é que meus dedos amorteçam rapidamente. Mas chega um momento que você tá lavando a louça Ah, aquele aí já fodeu tudo. Que você não sente mais. É. Já não sente mais nada. Você não sente mais a água. Dá a impressão até que ela esquenta. Entendeu? Mas não é que esquenta. É que tipo assim, eu acho que amortece a tua mão. É o teu corpo desligando os sensores nervosos dos dedos. Pra não sofrer. Eu não volto de defesa. Pra você não sofrer. Logo depois disso, você vai com a terremia. Que horror, amor. Aí você morre. Aí cai teu dedo assim, né? Poff. Você morre lá no meu moço. Que horror. Beijo, gente. Até o próximo vlog. Tchau. Voltei só pra falar a temperatura pra vocês. Tá 2 graus e sensação térmica de menos 1. Eu falei, o Paulo disse que não. O Paulo chutou 6 até. Falei, meu nem é, Paulo. Aí eu fui olhar, tá 2 graus e sensação térmica de menos 1. Vamos falar a verdade. O que vale é sensação térmica, né? Não adianta nada estar a 40 graus e você tá sentindo menos 5. Então, pra mim, a sensação térmica é que vale. Sensação térmica é que vale. E, meu, menos 1. Sério. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.